Olá, eu sou a Dani Polis e você está no meu canal. Oi gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Se você não me conhece, eu sou a Dani Polis, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje aqui mais uma resenha de Melissa, sim, temos um milhão de resenhas de Melissa aqui ultimamente. E hoje mais uma bolsa, sim, temos mais uma bolsa nova aqui nesta casa. E era uma bolsa que eu estava desejando muito e que eu vou mostrar pra vocês. Hoje é dia de falarmos sobre a Melissa Max Bag mais Raider, então vamos lá? Bom, aqui temos a nossa bolsa, mais uma bolsa da Melissa, onde o saquinho não vem sinalizado parceria, né? Eu achei até estranho porque a papete, vem o saquinho da papete e até a própria caixa mesmo da papete da Raider é diferente. E vem sinalizado, mas a bolsa não vem. Então, pra quem gosta aí dos saquinhos, mostrando aqui pra vocês. E aqui temos a nossa Melissa Max Bag mais Raider. E aqui temos a nossa Melissa Max Bag mais Raider. Então, gente, já usei a minha. Ela já está bem usada, inclusive, por isso eu resolvi até gravar esse vídeo pra vocês. Ela é uma bolsa muito legal. Assim, a parceria da Raider foi uma parceria muito legal que foi feita, tanto que papete foi um baita sucesso. Eu mesma tenho quatro papetes. No calor elas me salvaram muito. Elas são muito confortáveis, são muito bonitas. Elas têm cores muito legais. E elas podem ser usadas no verão ou no inverno, sem o menor problema. E pra todo mundo, né? Vai aí até adulto. Então, tem muito homem usando papete também. E mulheres. Então, isso é muito legal porque os dias de calor têm sido bem quentes mesmo. E aí a papete faz com que seu pé fique extremamente confortável. E aí eles lançaram essa bolsa que eu achei muito legal. Quando eu vi, assim, eu tinha visto por foto e ela parecia uma bolsa muito maior. E aí quando eu vi pessoalmente, eu vi que ela era muito menor. E eu vou falar pra vocês que eu gostei mais dela sendo menor do que ela sendo grandona, tá? Não me matem quem gostou do cobrado. Vamos dar detalhes, então, aqui sobre ela. Temos aqui nossa bolsa cheia de peragudébios, do jeito que a gente gosta. Então, aqui temos uma carteira. Sim. Se você é dos anos 90, você provavelmente usou muito essas carteiras, tá? Então, o que é legal dessa carteira? Que ela sai, gente, ó. Aqui ela tem um prendedor, tá vendo aqui no meio? Você abre. E a carteira sai. Porque, afinal, moramos no Brasil, não dá pra usar carteiras expostas. Então, ela é uma carteira. Só que ela não tem... Ela não tem aquele... Aquela lateral pro dinheiro, sabe? A carteira, ela é fechada de fora a fora. Mas aqui, ó, ela tem espaço aqui, tem espaço aqui, tem espaço aqui com divisório, tá vendo? Então, dá pra você colocar cartão, dá pra você colocar dinheiro, habilitação. Eu uso muito minha carry-on, vocês sabem, mas eu estou usando mais essa que tá aqui na bolsa, porque eu queria mostrar pra vocês, tá? Ela tem essa carteirinha aqui que sai. Deixa eu deixar aqui do lado. Aí ela fica com esse fechador que fica legal quando você tira. O fechador é da mesma cor da carteira, o que é muito legal. E a mesma cor dos detalhes, tá vendo, ó? E aqui também, detalhe vermelho. Aí ela tem esse bolso aqui na frente, que ela é de Melflex. Ela tem um zíper que fica fechadinho, tá vendo? E aí ela vem escrito Melissa Mais Rider aqui. E aqui dá pra você colocar coisas que você não... Ou que você precisa ter a fácil acesso. Então, sei lá, o álcool em gel, fone de ouvido, essas coisas. Ou coisas que se você estiver na rua e por acaso começar a chover, coisas que não molhem. Porque aí ela fica bem protegidinha aqui, ela não molha. A não ser que você mergulhe a bolsa em algum lugar, o que eu espero que vocês não façam. Pra efeitos de medidas, que eu sei que vocês amam medidas, então ela tem aqui 14,5 por 12,5 por 4, aproximadamente, tá? Então ela é um bolso bem grandinho, ó. Dá pra ver aqui do lado que ela é bem grandinha. E aí temos aqui nossa parte maior dessa bolsa, que ela é de pano, tá? Ela não é de Melflex. Mas, por dentro, gente, ela é meio que revestida. O meu medo era assim, tipo assim, gente, essa bolsa vai tomar chuva e vai molhar tudo, vai ficar fedendo. Mas, pelo visto, ela não passa pra dentro, assim. Eu não fiz o teste. Porque dá pra ver que o material dela é diferente aqui por dentro, não é o mesmo material daqui de fora. Não sei se o vídeo vai focar, né? Mas a gente tenta. Então, eu acho que ela deve proteger o que vai as coisas dentro. E aí ela tem um zíper aqui, tá vendo? Super de boinha. E aí medidas aproximadas dela. Que ela tem 20 por 16 por 6,5, aproximadamente, aqui a lateral, tá? Dá pra ver que ela é bem grandinha, ela fica, né? Tá vendo aqui do lado? E aí muita gente achou, ah, mas é uma bolsa pequena, gente. Pra mim ela é o tamanho ideal. Sim, eu já tenho falado aqui nesse canal que eu tenho saído com cada vez menos coisas. Então, eu não tenho usado bolsas grandes. Então, essa aqui pra mim é excelente. Inclusive, eu tenho uma muito parecida da Kipling. Só que a da Kipling não tem esse bolso fora, assim. Ela é só essa parte lisa. E é uma das bolsas que eu mais uso quando eu saio. Tipo, principalmente pra viajar, sabe? Porque aí você coloca a bolsa e aí você fica, tipo, sempre tem ela assim perto de você. Ela é uma bolsa que não ocupa espaço. E ela é uma bolsa que cabe bastante coisa. Uma das coisas que eu sempre levo quando eu saio, ó, é a garrafa d'água. Gente, ela cabe aqui, ó, normalíssima. E fecha. E cabe bastante coisa ainda dentro, sabe? Então, ela cabe um guarda-chuva pequeno, ela cabe carteira, ela cabe uma série de coisas. Eu gosto mais desse tipo de bolsa. E é uma bolsa que dá pra você levar na transversal, como é que tá até aqui, ó. Ela está na transversal. Ela tem a regulagem aqui, tá vendo? E aí você pode colocá-la de vários tamanhos. Aí o tamanho vai ao gosto do freguês, né? Se você quiser usar a bolsa, assim, lateralzinha, ok? Se você quiser usar a bolsa... Se você quiser usar a bolsa transpassada, não importa o seu tamanho, ok? Porque a minha fica, ó, desse tamanho. Eu tenho 1,70 e ela passa um pouquinho abaixo da linha da cintura. Então, se você for alto, pode ficar tranquilo que ela não vai ficar curtíssima em você. E ela tem outra macete, né? Tá vendo que ela tem aqui do lado os fechadores, que é o mesmo fechador daqui, ó? O que você faz com esses fechadores? Você transforma ela numa mochila. Sim, gente, ela vira uma mochila. Tá vendo que ela tem um passador aqui? Ela vira uma mochilinha, gente. Gente perfeita, tá vendo, ó? E aí você consegue colocar a alça. E se você tiver afim de usar ela como mochila, né? Não aguenta mais o peso no ombro, ela fica uma mochilinha com tamanho bem ok, viu? Mesmo pra mim que tem 1,70 de altura, ela fica um tamanho super bom. Existe uma outra forma de usar, que provavelmente é a que eu não vou usar, que é você usar a carteira como pochete. Então você passa aqui, né, a carteira, no meio, e aí você prende na sua cintura. Tá vendo? Eu tenho tanta destreza que a carteira tá até meio capenguenta aqui, mas... Deixa eu mostrar aqui pra vocês, porque é uma forma que eu já vi até gente usando, mas é uma coisa que eu acho que pra mim não combina. Então você consegue usar ela como pochete, tá vendo? Só essa parte da carteira. Como eu sou muito desastrada, eu não uso dessa forma, porque o medo de perder a carteira é real, entendeu? Então esse meio não vai pra mim. Cores, vamos falar de cores. Essa mochila foi feita em 4 cores. Ela foi feita nesta toda colorida aqui, que foi a minha preferida, por isso que eu acabei comprando ela. Ela foi feita na preta, com os detalhes amarelo e cunhaque. Ela foi feita na beige e branca, e em uma rosa, com beige e amarela. Achei a cartela de cores bem básicas, assim, eu achei bem legal mesmo a cartela. Achei que combina até bastante com o sapato. Só a rosa, vocês vão falar que eu tô pegando o pé da rosa, mas eu acho que a rosa poderia ter vindo com um pouco mais de cor. Eu achei que ela ficou muito apagada, ela ficou bem parecida com a branca e beige, sabe? Eu acho que a rosa poderia ter vindo com um azul ou com um amarelo mais forte, não sei. Faltou um pouco de cor na rosa. Essa bolsa aqui, que pra quem quiser o básico, você tem as cores mais apagadinhas, e pra quem quiser coisa mais colorida, você tem essa daqui. Então eu achei uma cartela de cores ok, só os detalhes da rosa que poderiam ter vindo um pouquinho mais fortes do que vieram, porque ficou muito apagadinho. E aí vem a parte ruim desse modelo, que é o preço. Ela veio bem cara, gente. Vou falar bem a real pra vocês. Ela veio a 320 reais. Na verdade ela era 299, aí teve um aumento e foi pra 320. Comprei 320? Comprei. Talvez eu seja um pouco louca? Talvez eu seja um pouco louca. Mas, pra mim, valeu a pena. Porque ela é um modelo muito coringa. E eu gosto muito desse tipo de bolsa. Eu tenho uma da Kipling, que é amarelo mostarda. Amarelo eu já nem gosto muito, mas eu ganhei. Então como a gente ganha, a gente nem fala nada, a gente só aceita. Ela é bem parecida, só que a da Kipling, ela é tipo só esse espacinho aqui. Ela não tem esse espaço maior, sabe? Então ela é menor do que essa. E Kipling custa muito mais caro do que a Melissa, né? Esse é um modelo que eu vou usar bastante pra sair, pra fazer meus conteúdos. É um modelo que acaba sendo bastante bom na roda pra mim. Então por isso que eu resolvi investir. É a melhor bolsa que a Melissa já fez? Não é. Na minha opinião, não é. Mas se você gosta de um modelo, assim, mais versátil e que você consiga, assim, ter na mão. Vai pegar uma metrona aqui em São Paulo, você tá com ela, assim, na frente, sem o menor problema. Ou se você vai viajar, se vai pra algum lugar, tá com ela aqui, assim, na frente. Acaba valendo, sim, um investimento. Porque também é uma bolsa que você não vai perder. Então, assim, eu acho que mais do que só ver o valor puro das coisas, é ver o quanto você vai usar nessa bolsa. Como eu vou usar muito essa bolsa, é um tipo de bolsa que eu uso bastante, eu achei que valeu a pena, assim, comprar. Mas, é caro. Marcelo e vai, né? E aí, gente, o que vocês acharam desse modelo? Sim, não, talvez, tá em dúvida, ainda não sabe, não sabe se gostou das cores, não achou as cores. Coloca aqui embaixo nos comentários. Essa daqui eu consegui pegar a reposição só. A primeira leve eu não consegui pegar na galeria, porque ela esgotou muito rápido. E aí, essa na galeria eu consegui pegar a reposição. Não me arrependo, porque é um modelo super legal, um modelo que eu vou usar bastante. E que é um modelo que tem muito a minha cara. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Deixar um comentário, se possível. Se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E se você se inscrever, não se esquece de ativar o sininho. Isso é muito importante pra você não perder nenhum conteúdo que for publicado aqui no canal. Aproveita também pra me seguir em todas as minhas redes sociais, elas estão todas aqui embaixo. Eu adoro bater papo por lá, passo várias enquestras, compartilho várias promoções, várias coisinhas. Então, aproveita. Se você for postar alguma coisa nas redes sociais, não esquece de usar a hashtag Plasticorama. Com essa hashtag eu consigo ver tudo o que vocês estão fazendo. Vocês conseguem ver tudo o que eu tô fazendo. A gente consegue trocar altas figurinhas. E se você quiser continuar o papo, vem pro nosso Telegram. Porque temos um grupo no Telegram que tá cheio de gente incrível, compartilhando altas coisas super da hora. Várias promoções, inspirações e um milhão de coisas. O link tá aqui na descrição. A gente espera vocês lá. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Seus beijos. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho